Recentemente, a imprensa brasileira noticiou vários casos de crianças e adolescentes tirando a vida de outros colegas. Relatos como estes levam a sociedade a uma intensa reflexão, entre elas o fato de que no Brasil menores não cometem crime, mas sim infração legal. Relatos como estes levam a sociedade. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados analisa mudanças nas medidas educativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Projeto de Lei nº 7197, de 2002, é apenas uma das mais de 50 propostas que esperam conseguir alterar o ECA. Na Câmara dos Deputados, existe uma comissão especial que foi criada exatamente para analisar estes projetos. O adolescente serial killer, por exemplo, que matou vários ou que mata com esses requintes de crueldade e tal, claro que ele chama mais atenção da mídia, é evidente que ele vai chamar mais atenção da mídia. Mas você vai legislar com base nele? Não que ele não tenha que ter uma resposta, ele tem que ter também uma resposta, mas essa resposta tem que ser a exceção da regra. Hoje, o prazo máximo de internação é de três anos para atos cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, na reincidência de outras infrações graves e também quando o menor descumprir reiteradamente e sem justificativa uma medida que já foi determinada legalmente. O relatório da comissão especial é polêmico e aumenta o tempo de internação de três anos para até dez anos. As sanções vão variar de acordo com a idade do menor. Para menores entre 12 anos completos e 14 anos incompletos, o tempo máximo de internação continua de até três anos. Entre 14 completos e 16 incompletos, a internação pode ser de até cinco anos. Entre 16 completos e 17 incompletos, a internação é de até sete anos. E a partir de 17 anos completos, a internação pode chegar até a dez anos. Os adolescentes que hoje cumprem medida sócio-educativa, eles já são direcionados para determinadas unidades. As atividades deles já são direcionadas de acordo com esses critérios. Inclusive, tem unidade que é dividida em duas alas. Às vezes, a divisão é baseada nisso também. Há outros critérios também, a compreensão física, às vezes, etc. Comportamento na unidade. Então, assim, isso é uma análise muito mais complexa do que esses critérios. Esses critérios já estão incluídos na análise atual. Porque uma hora ele vai sair. O ponto é esse. Você pode aumentar o tempo para três, cinco, dez anos. Mas ninguém está falando em prisão ou medida sócio-educativa perpétua. Então, uma hora ele vai sair. Quando ele sair, ele vai sair como? E, na minha opinião, funciona o sistema atual até um certo ponto, até uma certa medida. Temos que verificar qual é essa medida e o que tem que ser corrigido. Não vejo evidências claras de que o problema seja o maior tempo de internação. O relatório da comissão alcança também aos adultos e prevê o aumento em até o dobro da pena do maior de idade que cometer crime com a participação de crianças e adolescentes. Hoje, é o juiz quem decide a aplicação de qualquer agravante. E aí